13 pessoas foram presas ontem em Pelotas em ação da Polícia Civil contra o furto de gado. Foi desmantelada uma das maiores organizações criminosas de abjato do Rio Grande do Sul. Intitulada de Operação Castelo, a ação foi executada pela Força-Tarefa de Combate aos Crimes Rurais e Abjato. A estimativa é que em um ano, a quadrilha causou prejuízo de 3 milhões de reais a produtores rurais da região sul do estado, agindo em municípios como Cachoeira do Sul, Aceguá, Bagé, Candiota, Dom Pedrito, Caçapava do Sul, Canguçu, Pinheiro Machado, Piratini, Jaguarão, Rio Grande, São Lourenço do Sul, Lavras do Sul e Rosário do Sul. O líder da organização, segundo a polícia, é Gilvane Fickel Bandeira, que seria responsável por repassar a carne furtada para açougues, lanchonetes, bares e restaurantes. Os investigadores acreditam que aproximadamente 1.500 animais foram furtados pelo grupo no último ano.